Se eu nunca prestei pra você, pra que voltar? Não sou o parque de diversão Você não vai brincar comigo Joga pra cima! Vem comigo assim, ó! Não perca seu tempo ligando pra mim Você que não vou te esquecer, ser feliz Tá me procurando pra quem? Eu não quero mais você Eu me humilhei, te pedi pra não me deixar De nada te amou Perdeu o meu amor Pra sempre Se eu nunca prestei pra você, pra que voltar? Não sou o parque de diversão Você não vai brincar comigo Se eu nunca prestei pra você, tardi demais Vai procurar um novo amor Eu tô feliz demais Sozinho É quebra da cara que a gente aprende Ata mais o amor a quem gosta da gente Um babaca que a gente aprende Um babaca que acordou Vê se esquece o que passou Eu me humilhou Eu me humilhei, te pedi pra não me deixar De nada de nada De nada adiantou Perdeu o meu amor Pra sempre Pra sempre Se eu nunca prestei pra você, pra que voltar? Eu sou o parque de diversão Eu sou o parque de diversão Você não vai brincar Comigo Comigo Se eu nunca prestei pra você, tardi demais Vai procurar um novo amor Eu tô feliz demais Sozinho Valeu 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 Valeu